Chegou um moleque lá pra mim, beijo, ia ter uns 20 anos, no máximo. Chegou pra mim, caralho, Renato, já chegou esse caralho, Renato, vai tomar no cu, sou seu fã pra caralho. Cara, esse moleque é grosso, né? Não, porque você fica numa situação, tem vezes que você tá num lugar, aí você vê a menina vinda, né, com o celularzinho, você fala, puta, vai tirar uma foto, beleza. Ô, Bola, tudo bem? Pô, tudo bem, você, como é que você tá? Tô bem também. Pô, mas faz o favor pra mim? Falei, faço, lógico. Manda meu pai tomar no cu. Eu falei, não, cara. É isso aí. Eu vou mandar teu pai tomar no cu, caralho. E, bicho, eu... E querem ser filme, como é que chama seu pai? Ô, Alberto, vai tomar no seu cu. Agora vai virar isso. Direto, cara, direto, mas isso faz tempo, vixi. E eu tava com uma menina do meu lado, que tava comigo, aí o moleque, acho que ele não viu que ela tava comigo, ele falou, E aí, ô, Mani, cadê as bucetas? Eu falei, mano, calma, velho. Eu falei, que isso, cara? Não chega assim, cara. Pô, não é assim que você fala no show? Eu falei, não, não é assim, não. Aí eu acho que eu vou mudar aqui o... É melhor, é. Eu vou mudar o jeito de trabalhar.